Viva! Estou ansioso por te dar novidades para Marte. Estamos prestes a lançar uma série de temas gravados durante os ensaios da banda. A particularidade destes vídeos é que foram gravados com uma câmera 360. Isto quer dizer que vais poder ver o que quiseres, quem tu quiseres. Tens três formas de aplicar. No teu smartphone basta acordares sobre o teu ancho. Use para um lado, para o outro e vejo tudo o que tu quiseres. Com os óculos de radial virtual e demastodactos, não se esqueça de ativar a função respectiva. No teu terceiro. Basta clicares na imagem com o botão esquerdo do rato e arrastares. De lado, para o outro. Vamos do tablet com o dedo por cima da imagem. Arrasta para um lado, arrasta para o outro. É extremamente fácil e divertido. Vem e interaste conosco. Por último, se ainda não subscreveste o nosso canal. Aproveita agora, clica no botão e vem viajar conosco. Para mais. Próximo.